Música Vai Ai gente Eu estou conhecendo a jaqueta Rosa ciclete Vai, continua Ah, bicha Chegou a outra bicha com o cabelo de água Ó, que cegelada, vem cá, amiga Vem cá, bicha Bicha Fala alguma coisa, bicha Ah, esse cabelo meu, acho que eu vou fazer uma sapinha Porque, meu Deus do céu Parece a Xuxa Cracuda com o Aids Dá uma cracolândia Galera, nesse final de semana No domingo, estarei no Anime Extreme Pesquisa aí, Anime Extreme O evento Pesquisa aí, Anime Extreme